E aí galera, beleza? Fala o Tim Vegas Back pra vocês e hoje eu tô aqui com o meu primeiro episódio de MegaCraft. No episódio de hoje eu vou estar mostrando somente um mundo que me enviaram. Eu vou colocar o link pra baixar esse mundo pra quem quiser na descrição do vídeo. E o motivo de eu estar mostrando só um é porque é realmente muito grande esse mundo. Lembrando a vocês que vocês podem mandar os links pra baixar o mundo pra mim por mensagem aqui no YouTube mesmo. Ou pelo Facebook ou pelo Twitter. Qualquer lugar que vocês quiserem mandar mensagem com o link pra baixar o seu mundo, eu vou aceitar. Então mandem pra mim seus mundos de Minecraft que eu posso mostrar no próximo episódio de MegaCraft. Que a partir de hoje, se tiver mundos enviados um pelo menos por semana, um que eu ache bom, né? Porque eu não vou mostrar mundo ruim. Desculpa. Um mundo que eu goste pelo menos por semana, eu vou estar fazendo um vídeo por semana. Então mandem mesmo, ok? Bom, esse vídeo aqui foi feito... Quer dizer, esse mundo aqui foi feito na realidade por alguns amigos meus. E eu realmente gostei pra caramba do que eles fizeram aqui. Eles fizeram um mundo bem grande, que assim, começa uma coisa bem simplesinha, mas depois vai aumentando de tamanho e vai ficando cada vez maior. Aqui a gente tem uma casa principal, né? Tipo, uma casa bem normalzinha. Qualquer coisa. Aqui um enchanter. Aqui um quarto. Tipo, bem normal mesmo, na realidade. Aqui não tem muita graça ali a saída já. Aqui a gente tem uma sala de baús e tal. Aqui embaixo a gente tem tipo, nada, na realidade eu acho que é uma sala só. Eu vou descer até lá embaixo. Ai, que saco. Aqui. Aqui a gente tem tipo uma... Como se fosse... Tipo, sei lá o nome disso aqui. Que a gente pode usar de nome disso aqui. Uma sala gigantesca. Que tipo, velho, acho bem legal. Achei legal, né? Na verdade. Só que eu não entendi pra que que serve. Mas o mulo começa a ficar bem mais legal daqui pra frente. Aqui a gente sobe. Aqui a gente tem uma torre com um golem protegendo. E bom, saindo da casa aqui, que é a saída, a gente pode ir tanto pra baixo quanto por cima. Eu vou por cima porque por cima a gente consegue pegar lá embaixo e lá em cima tudo ao mesmo tempo. Aqui a gente tem um baú com os carrinhos, mas eu já tenho um. A gente põe ele daqui e vai. Eu realmente achei bem legal. Ah, eu tinha que mostrar aquela cerca. Eu vou mostrar aquela lá que eu curti muito. Não deve ser tipo... Ah, sai do carrinho. Não deve ser um bagulho tipo muito raro de fazer, mas é que eu curti pra caralho. Sei lá, não sei de quem é essa ideia. Vocês já devem ter visto. É que eu não faço muitas coisas diferentes no Minecraft, mas eu curti pra caralho. Se liga. É o cercadinho, olha isso. Aí a vaca vai tentar sair. Aí ela pisa aqui e sobe. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pois é. Uma dólar isso aqui. Eu voltei até aqui pra mostrar pra vocês isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos dar uma corrida aqui. Mais rápido que os trilhos é a gente voando, né? A gente voa. Aqui tem uns trilhos normazinhos que sobem, descem, pulam, rodam e etc. Ah, normal. Bom, e eles ficam rodando aí pra sempre. Isso que é legal. Bom, chegando aqui a gente começa xingando uma fase meio aqui de casas na árvore, assim, tá ligado? São várias árvores. E eles aproveitaram essas árvores pra fazerem as casas dele. Aqui é a casa principal na árvore, acho. Sei lá. Aqui a gente tem uma casa normal. Ali acho que é uma livraria. A biblioteca. Deve ter um índice entrar aqui dentro. Tem aqui. Aqui acho que não é nada, porque não tem nome. Mas de qualquer jeito... Ok. Voltando aqui pro negócio principal, aqui a gente tem outra casa. A casa do Bruno. Uma lâmpadazinha legal. Aqui só isso. Aqui a gente tem um lugar que eu gostei pra caramba, que é a Balada VIP, o nome que eles quiseram dar. Tem uns bolos na balada. E aqui tem tipo, verão... Eles já tem uns CDs aqui, né? Mas tudo bem. Acho que deveria ter e saíram, ou eles esqueceram de colocar, mas tudo bem. Aqui eles tem a casa do Gabriel. Uma casa normal. Nada demais. Aqui a gente tem... Casa de quem aqui? Tomás. Também nada demais. Tem uns enchantress ali. Um baú. E só. Calma aí. Vamos por time set zero aqui. Aí. Aqui a gente tem... Daqui a pouco a gente chega na melhor parte do negócio. Aqui a gente tem a casa de vidro deles. Que é metade de lava, metade de água. Também nada muito especial. Mas eu gostei dele, do detalhe da lua azul, sabe? Acho que ficou bonitinho. Quem não reparou lá, o chão é de lua azul. Aqui tem a biblioteca 2. Não sei pra que tanto biblioteca. Mas é nosso que voltas. Aqui, aqui, aqui. Aqui a gente sobe aqui. Ali a gente tem a última casa. Que é a casa de sei lá quem. Do Frigil. Frigil, sei lá qual o nome da semana. Aí tem uns baú, baú vazio. Eu gosto muito de casas que tem, tipo, velho. O pedaço da árvore aqui dentro. Mesmo que não tenha completado a árvore ali em cima. Essa aqui tá, tipo, completa. E tá, porra. O cara tá andando sozinho. Nossa. Sei lá, eu, hein. Bom. Agora a gente pode ir pra melhor parte do mapa. Que é a parte que eu mais gostei. Aqui a gente desce. E, tipo, velho. Se liga. Tem muita pixel art, velho. É muita pixel art. Aqui, provavelmente, eu vou tentar aumentar um pouco a velocidade do... Daí, dando no carrinho, né. Não sei se eu vou conseguir. Porém, eu vou tentar. E se eu conseguir, minha voz deve estar estranha. Mas acho que eu não vou conseguir. Porque eu não sei, eu editava de direito. Eu sei cortar e colar. Mas, de qualquer jeito. Tem muita pixel art por aqui, tipo, velho. É... Se liga do tamanho do Nyan Cat aqui. Que ficou muito da hora. Tem o Bu. Tem um Nyan aqui. Daqui é quem, né? O Zell? Não. O Link. Ali é uma caveira. Aqui, assim, tudo super-homem. Cogumelo. Quer dizer, a papa, a picareta, a machado e a espada. Um sorriso gigante. Uma pokebola. Esse bicho que eu sei seu nome. O Kirby. Sonic. O amiguinho do Sonic. Um isqueiro. Um babarra de ouro. Um urso. Os pontinhos. Uma cara gigante. Se liga. O dedo. O mouse. Um carinha. O símbolo do Batman. Mano, o nome de quem? Que pokémon é esse aqui, velho? Eu esqueci o nome dele, velho, caralho. Aqui, a gente tem o Bob Esponja, velho. Curti muito esse Bob Esponja, se liga. Ficou maior grande. Deixa eu ver daqui a pouco. Qual é o nome desse pokémon aqui, velho? Esqueci o nome dele. O símbolo do Superman de novo. O Bomberman, se não me engano. Um pato. O Bob Esponja, velho. Ficou muito da hora aquele Bob Esponja. Aqui tem... Aquele mini amigo do Mario. Uma caveira. O Pitachoo. O Yoshi de novo. Vamos lá. Tá. Aqui a gente tem o zumbi. Olha o zumbizão aqui, que da hora. Não achei muito dessa zumbi não, mas que seja. Aqui tem uma parte subterrânea. Subaquática, na verdade. Essa parte tá meio bugada. Acho que eu fiz esse percurso aqui. Eita porra. E aqui é tipo meio que um zoológico, tá ligado? Tem tipo uns bichos aqui, uns bichos ali. Eu adoro isso. Eu não consegui mostrar aqui, foi muito rápido, mas... Aqui a gente tem uma fornalha ali. A caveira de novo. Yin Yang. Acho que já acabou, na realidade, os melhores... Quer dizer, os melhores não. Acho que acabou 95%. Ah não, tem o Mario ali ainda. Tem o Pac-Man comendo fantasmas. Uma árvore. Olha o Mario. It's me, Mario. Aqui tem um estádio com um monte de golem lá dentro. Legal pra caralho. Depois eu mostro um pouco mais. Kirby. Esse bicho, Inderman. Aqui é um Creeper, uma Pokébola. Eu gostei muito desse Pac-Man aqui. Comendo fantasminhas. Muito bem. Aqui tem uma pirâmide. Aquilo ali era pra ser um sol, meu amigo me falou. Não parece um sol. Ali tem um carinha, que é um do seu nome. E acabou. Aí depois a gente só vai subir de volta lá pro topo. Ai caralho, sai do carro. Ah não, tem mais aqui embaixo. Ah, uma casa subterrânea. Subaquática. Ai caralho, sai do carro. Socorro, eu não quero sair. Então vamos chegar no fim do percurso. Ah! Bom, tá bom, né? Não parou. Vai que era pra parar. Vamos fazer assim, né? Pronto. Bom. Eu vou mostrar ali pra vocês o estádio. A gente vindo... A gente desce essa escada ali. A gente poderia ir pra casa subaquática aqui. Que a gente passou pelo trilho. E pro estádio. Eu vou mostrar o estádio pra vocês. Não é de perto que eu gostei pra caralho. Fecha. Aqui. Eu gostei muito, velho. Os caras colocaram até tipo, velho... Acento... Acentinho. Acento. Acento. É, qual que é o... Qual é o diminutivo de acento? Acentozinho ou acentinho? Que acen... Acho que, velho... Um acento de letra. Tipo, circunflexo e acentinho. Não. Acentozinho. Ah, sei lá. Foda-se. Bom, aqui é o estádio. Tipo, curti pra caralho. Eu não teria pensado em colocar os golems, tá ligado? Como se fossem os jogadores aqui. Mano, já tem algum tipo de bola, né? Será que tem alguma coisa? Por uma lágrima. Pronto. É a bola de vocês. Have fun. Bom, vamos sair daqui? Abre a porta. E pra cá eu vou mostrar pra vocês a casa subaquática. Caso a gente tivesse descido ali a escala direitinha. Aqui, 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 aqui. Uf. E aqui. Eu gostei muito dessa casa. Eu curto muito coisa tipo subaquática. Vocês assistem meus vídeos e sabem disso. Mas eu gosto pra caramba. E é isso aí. O mundo ficou bem legal. Eu curti pra caramba. Quem quiser baixar o mundo, como eu já disse, está na descrição. E não se esqueçam de mandar o vídeo pra mim, ok? É, o vídeo não, desculpa. O mundo pra mim. Quem não sabe mandar, é só vocês colocarem o seu mundo, o mundo de vocês, É, na pá, num, num, num servidor de download, como o RapidShare, ou, eu prefiro o Mediafire. É, mediafire.com.com. É só vocês procurarem no Google que tem lá o Mediafire. É, e lá vocês acham, ok? É, caso vocês queiram que eu dê créditos, vocês mandam pra mim junto com o link, dar créditos a tal, tal, ou dar créditos ao meu canal do YouTube, que eu coloco junto na descrição, ok? É, no caso, meus amigos, eles me pediram, porque eles não tem canal do YouTube, e nem nada que eu possa divulgar. Mas, se vocês quiserem, é só vocês mandarem pra mim, ok? É, então é isso aí, galera. É, obrigado por ter assistido até agora. E, quem puder dar o joinha pra ajudar a divulgar, e favoritar também, que vocês vão estar me ajudando bastante, ok? Valeu, e falou. E até a próxima, é claro.